A história não vai terminar assim, a história do crente fiel tem final feliz, quando as portas estão fechadas e se não fechadas, não tem hora que isso acontece. E não há saída para você, 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 não há saída para Olha, é mentira desse, que quer levar ao desespero, por seu coração, é o que se fingir. E de repente será, que o Filho seu, será o amor de nós, e Ele tem todo o poder, e a solução é isso, não é que Ele vai ser. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo. A tua história, confia, que a história não vai terminar, ser distante, em Cristo, fazendo assim, você é muito feliz. Amém.